Tem um rostinho tão meio, um sorriso tão lindo e um doce olhar A gente olhando pra ela é muito difícil não se apaixonar Mas ela vive tão triste por um desencanto que lhe fez chorar E hoje não quer que ninguém entre em sua vida, não quer mais amar Que tristeza me dá uma flor sem amor É um sol que não quer mais brilhar Mas eu vou conseguir que ela volte a sentir novamente vontade de amar Seu corpo é tão bonito, bonito também é o seu jeito de andar Quando ela passa ao meu lado eu sinto vontade de lhe acompanhar Mas seu pensamento está longe, está tão distante em outro lugar Tudo por um desencanto que teve na vida, não quer mais amar Que tristeza me dá uma flor sem amor É um sol que não quer mais brilhar Mas eu vou conseguir que ela volte a sentir novamente vontade de amar Que tristeza me dá uma flor sem amor É um sol que não quer mais brilhar É um sol que não quer mais brilhar Mas eu vou conseguir que ela volte a sentir novamente vontade de amar Que tristeza me dá uma flor sem amor 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 Que tristeza me dá uma flor sem amor